Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Prazer, meu nome é Yasmin Penedo e aqui nesse canal eu falo um pouco sobre o meu cabelo, como que eu cortei meu cabelo, o que que eu uso no meu cabelo, os acessórios, maquiagem aqui também, tem bastante shorts aqui pra vocês verem, então fica ligado se você apareceu aqui porque tem dúvidas sobre, tá, que eu compro uma escova secadora, será que eu compro uma escova rotativa, qual que é a melhor pro meu cabelo? Eu tenho cabelo longo, mas eu tenho cabelo comprido, mas eu tenho cabelo curto, Yasmin. Vou te mostrar aqui nesse vídeo de hoje algumas dicas, eu já tenho vídeo inclusive, se você quiser, vou deixar pra vocês aqui nos cards de anotação aqui em cima do vídeo, eu já tenho vídeo fazendo resenha da escova secadora sozinha e também mostrando pra vocês a escova rotativa aqui no meu cabelo. Mas esse daqui é um vídeo pra esclarecer as dúvidas que vocês têm, porque eu mostrei aplicando nos dois, inclusive na rede vizinha, deixou bastante a comentário lá no meu perfil do TikTok, muita gente comentando que ama, que odeia, a gente tem opinião pra tudo. Então se vocês quiserem saber a minha opinião aqui de quem tá usando esses dois produtos, continua nesse vídeo aqui assistindo. Se você gosta desse tema aqui sobre cabelo, maquiagem, se eu tô ajudando vocês com alguma coisa, já deixa aqui o like no meu vídeo, se inscreve também que vocês vão estar me ajudando bastante. Então vamos lá, eu separei aqui no meu celular algumas dúvidas que vocês me mandaram lá no TikTok, porque lá o pessoal caiu comentando muitas coisas, e eu recebo comentário, desde xingando, que é uma merda, porque ai, marca tal, é uma bolsa. Vamos ao primeiro comentário, assim, comentário número um na rede vizinha que eu recebi de dúvida, é Eu posso usar elas com o cabelo molhado? Não, gente. Ela não é escova para secar o cabelo, isso daqui é uma chapa cerâmica, metal, isso daqui queima o cabelo. Você não pode, não pode usar com ele o fio molhado, gente, não faça isso. Antigamente eu ainda usava ele com, eu já disse em um vídeo anterior que eu uso ele quase seco, tipo assim, aquele úmido quase seco, porque eu nunca gostei de usar com o cabelo molhado, porque assim, vamos parar para pensar, gente, ambas. O tempo, se você tá com o cabelo molhado, você vai passar mais tempo com a fonte de calor no cabelo, porque o primeiro tempo é para secar o cabelo. Ah, mas que primeiro, é o tempo que você tá lá com o cabelo molhado e passando ela, ela não tá modelando, alisando o cachorro, não tá fazendo nada. Ela tá tentando secar o seu fio molhado. E nesse momento ela vai tá queimando o seu cabelo. Ah, mas ela queima o cabelo, mas eles falam que é para secar o cabelo. Mentira, não é para secar. Para secar você usa o secador ou deixa secar natural. Gente, é a verdade. Se você gosta de usar com ele molhado, usar elas para secar o seu cabelo, a vida é sua. A gente faz o que a gente quer da nossa vida, mas você vai tá queimando o seu cabelo. Outra coisa, esse primeiro tempo vai tá usando pra secar. Então, minha filha, pensa assim. Se levou 5 minutos com isso daqui no cabelo, só pra ele deixar o teu cabelo seco. Agora você vai ter mais quantos minutos pra modelar. O tempo total que você vai tá utilizando isso no teu cabelo, vai ser muito maior com o cabelo molhado. Agora, se você já tá com o teu fio seco lá, pré-seco, quase seco, ou seco mesmo. Só fez um jato assim com o secador, pá, pra pros fios ficarem secos, não ter mais nada encharcado. E daí você vai passar uma dessas cotativas ou secadoras. O calor, ele já vai começando a modelar o seu fio. E lógico, né, gente? Passar protetor térmico antes. Eu sempre passo por protetor térmico. Não há... Às vezes, em alguns vídeos meus, não aparece que eu tô espirrando. Mas eu sempre uso protetor térmico, gente. Porque, assim, eu não quero ter corte térmico no cabelo. E corte térmico acontece se você tá usando uma fonte de calor muito alta por muito tempo. Imagine eu fazer assim e ficar assim 10 minutos no meu cabelo. Você acha que o teu cabelo não vai... Vou nem falar. Só chora, amiga. Só chora. Só lamento. Vamos lá pra segunda pergunta. Como não deixar o cabelo queimar e ter corte térmico com essas escovas? Eu acabei de falar já, né, gente? Você usar ambas com o teu cabelo já seco, o teu tempo de utilização que vai ter ali entre o acessório e em contato com o seu cabelo vai ser muito menor. Então, quanto menos tempo, menor a chance de você ter aí um corte térmico. Vai usar uma intensidade muito alta de calor no teu cabelo, tenta usar menos tempo. Menos tempo possível, entendeu? Tipo, passa rápido. Não demora muito com aquilo no teu cabelo. Não vai passar uma hora secando esse negócio no teu cabelo, tá, amiga? É só uma dica que eu tô dando aqui. Vamos para a próxima pergunta. Qual que é melhor pra cabelo curto? Ou qual delas é melhor pra cabelo comprido? Não tenho uma resposta certa. Agora, se vocês querem saber a minha opinião, vamos lá. Cabelo comprido e curto. Qualquer tipo de cabelo. Secadora. Secadora. Gente, eu uso a secadora, eu acho que desde que ela lançou. Desde que ela lançou, que eu tinha um outro canal aqui no YouTube, eu fazia, já fiz resenha. Ih, gente. Ih, gente. Ó, aqui em escova secadora, eu sou experto. Então, vocês podem ver que tá tudo amassado. Ai, vai estar experto e tá tudo amassado. Ai, porque você não coloca ela assim no móvel, porque ela quente e vai derrindo. Sempre deixei ela assim, às vezes com um gancho pendurado até na parede. Eu terminava de utilizar ela, pendurava ela assim na parede, pra ela não ter contato. Enquanto as cerdas estão quentes, pra não amassar. Mas mesmo assim, elas amassam, porque você fica passando aquilo no teu cabelo. A gente faz que a gente pode. Essa daqui é que eu recomendo pra todos os tipos de cabelo. Todos. Porque eu já fui ruiva, já tive cabelo tingido, oxigenada 40, hoje eu tô com meu cabelo curto, com meu fio natural, minha coloração natural. É essa daqui, como vocês podem ver. E eu amava ela tanto antes, quando eu tinha o cabelo comprido, como eu amo ela agora, gente. Tipo, eu nunca vou deixar de amar essa escova. Faz desde o lançamento dessa escova, eu acho que a cada um a dois anos eu troco. Então, eu já troquei pelo menos umas três vezes essa escova, porque eu acho que ela tá aí no mercado há uns quatro anos, mais ou menos, né? Uma coisa assim, que eu comprei ela logo que ela lançou. Então é isso, gente. Tipo, você não quer ter, ah, eu não tenho prático, meu cabelo é longo, é cachado. Essa. Ah, meu cabelo é curto, mas eu também não tenho prático. Essa. Ah, mas meu cabelo é liso, eu só quero dar uma modelada e abaixar um pouco o friso. Essa. Tipo assim, essa daqui não tem erro. É facilidade, sabe? Se você sabe pentear o teu cabelo com uma escova de cabelo normal, você vai saber usar essa escova secadora, assim, gente. Não tem forma errada de usar ela. Agora, essa daqui, eu recomendaria mais pra pessoas que têm cabelo curto. Apesar de que lá no meu TikTok eu recebi muitos comentários de pessoas que têm o cabelo bem comprido e falam que amam ela. O que me surpreendeu, mas é que nem eu falei pra vocês. Esse vídeo eu tô dando uma opinião minha sobre esse produto e eu tô usando os dois. Essa escova daqui eu nunca utilizei quando eu tive cabelo... Tava com o meu cabelo longo. Não sabia nem que ela existia até pouco tempo atrás. Vou ser bem sincera com vocês. Só descobri que ela existia quando eu passei a pesquisar coisas sobre o que seria melhor pro meu cabelo curto. Mas o que eu posso prever e que muitas meninas me falaram é que, assim, elas enroscam no cabelo porque ela tá girando automaticamente. É você que gira pra... Se você quiser que ela pare de girar, você solta o botão. É você que controla a escova. Só que essa daqui eu senti que você tem que ter um pouco mais de prática. Então, se você não tem prática, agilidade ou coordenação... O mínimo de coordenação motora. Se você sai de uma loja e não sabe se tinha que voltar pra esquerda ou pra direita, eu não sei se ela é boa pra você. Você tem que saber se você precisa girar, fazer a rotação dela pra um lado ou pro outro. A pessoa entra em desespero, ela acha que ela tá soltando o botão e que tem que parar a escova, ela tá continuando apertando. Isso daqui, minha filha, isso daqui enrosca no teu cabelo e não sai mais da vida. Jesus das perucas, ora pro santo das perucas, porque eu não sei o que você vai fazer perdendo um tufo do teu cabelo. Mas eu até que me adaptei. E olha, gente, que eu tenho habilidades motoras. E ainda assim, eu tenho um pouco de receio. A única vantagem que eu vi nesse modelo aqui da Montreal, a Black Rose ER10, é que ela você pode estirar a cabeça, é um cabeçote, é tipo uma fonte aqui por aqui que sai o ar. Então, ela tem um cabeçote que é só pra você utilizar uma boca aqui pra usar como secador. Então, eu uso ele muito como secador e como difusor também. Então, assim, a vantagem que eu vi nesse modelo em específico é que ele troca a cabeça. Então, eu não tenho só uma escova rotativa. Eu tenho quatro, cinco produtos em um. Mas nem todas são assim. Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. Porque eu prefiro a escova secadora ao invés de todas as outras, eu já falei. Porque eu, com todos os tipos de cabelo, consigo usar a escova secadora rotativa. Eu acredito que se eu tivesse cabelo comprido, eu ia ter mais dificuldade. O cabelo fio comprido, ele vai enrolar mais vezes. Ele precisa enrolar mais vezes pra pegar o fio. Pra finalizar aqui o vídeo, eu já dei minhas opiniões principais aqui, gente. Que pode ajudar e acionar algumas dúvidas de vocês na hora de escolher rotativa ou secadora. Espero muito que eu tenha ajudado aqui a tirar algumas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa o seu like. Não esquece de deixar o seu like, gente. Vocês vão estar me ajudando muito, muito mesmo aqui. Se vocês quiserem se inscrever lá na minha rede vizinha também. Aqui no perfil do meu canal no YouTube. É isso. Um beijão. E até o próximo vídeo aqui no meu canal.